A grande estrela do verão parece estar bem disposta a brilhar. Bastante quente, como sempre. Muito calor. Com certeza. Para quem está de férias ou a passeio, o sol forte é mais que bem-vindo. Sempre bom pegar uma cozinha, né? Tá muito quente? Tá, tá no grau. Pegar a cozinha do verão. Já para quem precisa trabalhar... Muito cansativo, sol muito quente. É, muito cansativo mesmo. Você vende protetor, mas usa também? Eu uso. Eu uso o fator 60. Tem que usar. Tem que usar, obrigado, né? Curtir o verão no extremo oriental das Américas não significa apenas poder desfrutar de muita praia. Justamente pela posição geográfica da Paraíba, a radiação ultravioleta aqui é mais elevada do que em outros estados. E até o próximo domingo vai estar no nível 12. Em relação a ultravioleta A, ela vai estar mais relacionada ao envelhecimento cutâneo, à flacidez. E a radiação ultravioleta mais relacionada ao câncer de pele. Mas ambas se combinam. Diante de tantos riscos, aqueles velhos cuidados são mais que imprescindíveis. A recomendação é que se use filtro solar, que seja aplicado 30 minutos antes da exposição. Lembrar de passar nas áreas da pele, muitas vezes esquecidas, como orelha, dorso das mãos, pescoço e também nos pés. Estando em exposição solar, praia ou piscina, reaplicar esse protetor solar a cada duas horas, ou após os mergulhos, ou a sudorese excessiva. E no dia a dia, lembrar também do uso do protetor solar e reaplicá-lo de três em três horas. Dona Maria de Lourdes não brinca quando o assunto é sol. Dá só uma olhada como ela veio para a praia. São dois chapéus? É, dois. Aí uma calça e uma brusa. E calçadinhas também na praia? É, calçadinha é. Porque é periga, né?